Oi família Torrey, estamos aqui, hoje eu vim, estou aqui no Pinvionegão, está vendo? O Ganso Sinaleiro é esse aí, então nós viemos aqui fazer um pataco descalço e o Ganso Sinaleiro, se chama Ganso Sinaleiro, um abraço para você meu amigo, até hein? Ó, que espetáculo, família Torrey, para você o Ganso Sinaleiro.